Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo, estamos de volta com o Icarus e como prometido eu fui lá farmar ferro. Ainda está sendo processado aqui. O que aconteceu? Desativou a fornalha aqui. Então agora eu tenho essa quantidade de lingotes aqui de ferro para produzir as armas. O que mais que eu fiz? Eu upei acho que um nível, né? Porque dá muita XP. Minerar dá muita XP. Então de talento aqui eu peguei o talento aqui. Esse aqui de barras de saúde para poder ver a vida dos animais. E nessa brincadeirinha eu consegui matar mais um mamute que apareceu aqui na porta. Deixa eu ver se os chifres ficaram aqui ainda, que era muito pesado os chifres. Não, sumiu. Eu não conseguia carregar os chifres. Tá, são uns sete e vinte e pouco da manhã. Acabei de dormir. Ele deu muita carne, o mamute. Nossa, ele deu muita carne. Vou fechar essa aqui para a mão. Vou trocar por essa aqui. Consumir essa, essa e essa. Agora tem comida, hein? Agora o barato ficou louco. Vamos lá, vamos brincar aqui com as possibilidades que nós temos no momento. Deixa eu pegar esse ferro aqui e colocar já aqui na bigorninha. Ah, tem outras barras que eu já coloquei aqui. E alguns bagulho ali para fabricar. Deixa eu fabricar primeiro de tudo, antes que eu esqueça e depois fique sem a cama. Precisamos da cama para poder ir embora daqui. E deixar pelo menos esse ponto aqui de respawn salvo no meio do caminho. aqui ó. Saco de dormir. Beleza, agora eu estou livre. É, vamos lá. Deixa eu ver o que tem aqui para fabricar. Eu já fabriquei o arco longo. Aqui nessa outra bancada aqui. Tá, essa daqui já está tudo feito. Agora eu posso fazer corda com fibra. É, vamos lá na árvore de tecnologia aqui que eu preciso liberar aqui. Vamos ver. Vamos com calma, hein? Então, por enquanto isso aqui nada, né? Eu já liberei a faca de ferro. Já tenho ela, inclusive. Aí para restaurar ela, tá vendo? Só na bigorna. Não tem jeito. Aqui eu já posso fazer a lança de ferro, né? Lingote, couro e madeira. Deixa eu ver o que falta aqui para eu fazer. Falta só o couro. Lança de ferro que eu ainda não tenho. Fabricar. Aí eu vou fazer o machado de ferro. Seria esse aqui, ó. Falta prego. Ok, vamos fazer prego. Eu tenho 172 barras. Só que eu vou sair daqui com essas barras, né? Aí eu vou fabricar. Aí já destrói esse aqui. Esse aqui vem para cá. Vou consertar esse aqui. A foice ok. Por enquanto. Então tá, já tenho a faca. Vou consertar ela aqui. Conserta também o arco. E conserta esse aqui. A lança. Cadê meu slot de lança? Que eu estou colocando esse aqui no final aqui. Mas a lança, o ideal é que ela fique aqui pertinho da... Vou botar a foice para lá. Na verdade, o martelo para lá. As comidas, fala a verdade, não precisa ficar aqui, né? Que eu deixo elas aqui para as coisas não vir parar aqui embaixo. As tranqueiras não vir parar aqui embaixo. Tá, basicamente, para ir embora daqui, seria só isso mesmo, né? Eu não tenho nenhum caminho programado para sair daqui. Mas a ideia é chegar na região verde, né? Lembre-se que nós temos um objetivo de chegar na região verde. Meu corpo está lá ainda, esperando. Alguém comentou, acho que foi o Califa que comentou, que pode ser que o meu corpo tenha ido parar numa caverna abaixo da onde a gente estava. E pode ser mesmo, viu? Porque tem uma caverna logo embaixo, né? Tem uma entrada de caverna bem aqui, se eu não me engano, ó. Nessa região. Então, pode ser realmente que o corpo afundou e entrou lá na caverna. Mas agora já foi, né? Agora já foi. E aí nós vamos pegar essa direção. Eu acho que não vale a pena tentar seguir pelo paredão. Porque, se eu não me engano, o mapa é muito redondo para o lado de cá. E só tem, acho que, uma saída para cá. Então, tudo certo? Tudo pronto? Vamos embora? Vou pegar minhas coisas de volta. Vamos lá, faz as malas. Ah, Marcelo, e esse monte de ferro aí? Paciência. Só pegar só o que é importante. Isso aqui, a minha água lá, meu kit de sobrevivência de água. E o restante, paciência. A minha fogueirinha. Que ficou aqui dentro. Tá, já como essa carne. Perdi o bônus de alguma carne aqui. Essa aqui, ó. Não tá dando bônus de uma carne aqui. Tá. Pega esse aqui. Pega esse aqui. Caiu um monte de coisa no chão. E pega esse aqui. Pesei, mas é porque, provavelmente, eu devo estar... Deixa eu ver. A fornalha pesa 30 quilos. Talvez a fornalha não seja uma boa ideia levar. A bigorna pesa 20. A bancada pesa 20. E esse cara aqui pesa 10. É, eu tô com um pequeno excedente aí, né? Mas eu também tô carregando umas tranqueiras aqui que... O enxofre é pesado. Joga fora o enxofre. Joga fora essa pedra. O carvão... Melhor não, né? Tá, eu tenho que pegar minha água ainda lá de volta. Larga a fornalha aí. O baú... Então... Ué, cadê meu baú? Ué? Perdiu o baú? Fazer outro aqui. Será que destruíram o meu baú e eu não vi? Aí. Esse baú aqui... O que que eu tenho que deixar nele aqui? Essas coisas aqui, ó. Se um dia eu passar por aqui de volta... Aí, ó. Cornalha. Esses caras aqui. Apesar que eu não tenho intenção nenhuma de voltar, né? Madeira não preciso colocar aqui, mas é besteira. Madeira é fácil conseguir. Minério de ferro. Ainda tem minério. Tá, fiquei com 95 quilos e ainda levo 3 lingotes de ferro. É, porque eu posso pôr a bigorna em qualquer lugar, mas eu precisaria levar ainda... Algum desses negócios aqui, né? A cama vai ficar... Tá, no caminho eu consigo produzir minhas próprias peças, né? Vambora. Vambora. Vambora é... Loucura, loucura. É nessa direção aqui? É nessa direção. Ó, tá vendo? Tem um... Uma pingolinha aqui, ó. Que não deixa passar ele... Opa, minha água. Vou pegar aqui. Quanto pede esse troço? Ah, tá aqui. Tá comigo. É... Ixi, era pra eu ter pego a água primeiro, né? Ascilei. Perdi toda a água. Vou ter que esperar pra repor minha água. Pronto. Ih, caramba. O bicho vai me atacar logo agora. Será que dá tempo de pegar e ir embora? Boa. Vambora. Ai, demônio. Só os espinhos passando. Aí, deu pra fugir? Deu. Deixa eu ficar preparado aqui com a minha lança na mão. Pô, esse negócio de não poder usar o escudo e a lança ao mesmo tempo... A arma e o escudo ao mesmo tempo é sacanagem da gigantesca, né? Olha lá. Ou você pega o escudo na mão. Pra se defender. Caramba, isso aqui tudo é espinho? É tudo espinho. Ou você fica com a arma na mão. Nessa direção aqui. Aí o paredão que eu evitei, ó. Lá, lá era um paredão gigante. Só de ouro. Só. Só na malandragem. Eu tinha alguns talentos que eu podia espalhar pra aumentar a minha capacidade de carga, né? Aumentar o meu armazenamento. Mas eu optei por poleta de recursos. Isso aqui é o quê? Tá. Acho que é a enxofre. Nessa direção aqui, ó. Vamos ver como é que tá o mapa agora. Ok. Mesmo assim, ainda tinha um espaço ainda aqui, ó. Vou marcar aqui agora. Cuidado de ficar gastando. Não tá aparecendo o bônus dessa carne aqui. Não tá dando o bônus dessa carne. Dessa aqui, deu. Dessa aqui, renovou. Essa aqui não tá aparecendo. E ela tá grelhada, né? Carne branca assada. 1.200 segundos. 20 minutos de bônus, mas não tá dando, não. Oxigênio, ok. Água, ok. Ó, tô equipado, pô. Aí, brincando. Aí, ó. Aí. Comecei sem nada, pô. Tudo bem, né? Que levando em consideração que seria um... Que é um desafio hardcore, né? Hardcore, sem ninguém que não pode morrer. É, mas pra minha primeira tentativa, é que tá indo bem. Essa direção aqui, ó. Tô pesado no talo. Mas eu tô levando todos os meus equipamentos essenciais. Ó, cuidar de ir pela água. Putz, um monte de oxita no chão, ó, vacilando. É estranho encontrar oxita, né? Pro começo da série que não tinha nada. Ele é um geyser? É. Um geyser? É ele mesmo, ó lá. Deixa eu mostrar pra vocês aqui como é que é o geyser. Pra quem não viu ainda. Deixa eu ver só aqui, ó, o bichão. Pra quem assistia a Isla da Colmeia. Olha aí o bichão, ó. Geyser enzimático. Aqui é a coisa mais avançada no jogo, tá? Dá pra aproveitar, mas não é nosso foco no momento. Essa distância aqui, ó. Ih, caramba, tem uma barreira invisível aqui. Tem uma barreira invisível aqui. Eu não consigo entrar aqui. Caramba, que montanha gigante. No meio do... Fazer uma base lá em cima. Aí é bruto. Vamos ver aqui. Tá. Acho que é aqui, né? Eu sempre vou marcando no mapa, tá? Pra ter uma... Uma referência pra onde eu tô indo. Ok. Episódio aqui é pra atravessar o pântano. É que eu queria, pelo menos, fazer a ferramenta básica de ferro. Porque eu tava sentindo que a força não tava legal. Pra falar em força, deixa eu... Colocar esse cara aqui. Ele pode me ajudar a subir em algum lugar aqui. E cause problemas. Ó, não matei nenhum desse aqui ainda. Ih, não tem o flash. Ai, 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 ai. Tá, eu consigo fabricar de pedra. Duas. Aí, jogou o fino. Esqueci de fazer flecha. E ainda vou atirar na terceira pessoa. Acertei. Vamos ver o que esse bicho droga. Eu levei uma barrinha de ferro ainda, né? Eu levei. Tá bom. Esse bicho aí não é agressivo. Ai, droga o oxita também. Strider. Feio. Opa, esse é agressivo. O Ibis é agressivo. É o Hotel Ibis. Mano, é bonito. O jogo é bonito. E não é um jogo pronto ainda, né? É um jogo que está sendo desenvolvido, mano. Tá. Como eu falei, né? Quando eu comecei aqui o jogo, não é um jogo novo. É um jogo relativamente já velho, né? Mas se a gente for levar por esse caminho aí, tem, por exemplo, Project Zumboid, né? Quase 10 anos de Early Access aí. Mas vocês entenderam o que eu quis dizer, né? Não quer dizer que só porque o jogo está no Early Access que... Que é um jogo ruim. Ou que está faltando um monte de coisa. Não, é um jogo... Né? O jogo está no Early Access que significa que ele já está jogável. Outra coisa é o jogo estar em Beta, né? Ou em Alpha, que é pior ainda. Geralmente... Opa! Sumiu a marcação é porque eu já cheguei nela. Ah, tá vendo? Então vamos por aqui agora. Bom, ameaças não tem muita a não ser que eu provoque, né? Ficou claro aí. Se você passar na manha... Longe dos bichos, você vai meio que tranquilo. Que é depósito do quê? Ixi, tem que ser com a marreta. Nem tenho. Ah, esse bicho não é... Olha o mamute. Mamute. Gastei mais de 30 flechas para matar o mamute, mano. Imagina eu enfrentar um bicho desse aí no mana, mano. Não tem como. Aí você sobe na pedra para matar o bicho. É, mas aí fica fácil. É esses caras que falam essas coisas aí. É os caras que jogam na dificuldade fácil do Rio World sem Kill Box. E aí fala que Kill Box é coisa de noob. É brincadeira, viu? Cada uma que eu tenho que escutar. Está chegando em algum lugar, Marcelo? Estou vendo você andando aí. O Walking Simulator? Opa! Opa! Cantou o habeas corpus, hein? Juiz da vara de execução penal. Cantou o habeas corpus. Deixa eu ver. Juiz vai liberar. Caramba, tem muito lugar legal, né? E se você for parar para pensar, eu como um jogador novo nesse jogo aqui, eu até que saí fácil da situação mais difícil que tem no jogo atualmente. Não é tudo bem que eu morri. Mas, com certeza, se eu fosse fazer esse mesmo desafio aqui de novo, eu tenho certeza absoluta que eu chegaria até aqui sem morrer. Mas é absoluta. Tranquilamente eu falo aqui para vocês que daria para chegar sem morrer. É aqui, ó. Ah, meu amigo. Saímos. Saí? Deixa eu ver. Não, ainda não. Trocando do bioma de pântano para o bioma verde. Ali embaixo é uma caverna? Provavelmente. Não é só pela diferença ali de névoa. Ou não? É uma cachoeira. Ih, rapaz. É, eu já estou na área verde, mas... É uma cachoeira mesmo. Caramba, isso aqui é uma pedra, mano. Uma pedra digo escavável, né? Que é uma pedra que está na cara. Tem algum caminho para sair daqui? Eu vou ter que fazer uma escada. Vou ter que fazer uma escada. Tem madeira aqui comigo? Não. Não, não peguei. Tá bom. Vou recuar um pouco. Calma que eu estava indo com muita sede ao pote. Pô, eu estava afim de matar esse mamute aí, hein? Só que eu estou sem flecha no momento. Derrubar essa árvore aqui. Ó, o machadão tira 50 esse aqui. Eu tiro o dobro do de pedra. Fazer umas rampas. É... Primeiro vamos fazer gravetos. Eu preciso também de um pouco de fibra, né? Cadê? Porque é basicamente isso, né? Aí, boa. Essa rampa aqui. Ih, fiz a de madeira. Pegava um pouquinho. Pesadão. Mais uma. 113 quilos. E mais uma. 4. Deve estar bom. Jogar algumas coisas fora aqui. Joga esse minério fora. Joga... A fibra fora. Joga... Os gravetos fora. Joga madeira fora. Pronto. Estamos... Andando aqui só... Por que que essa carne não está me dando bônus, hein? Estou entendendo. Será que eu consigo colocar um no outro aqui? Não sei. Eu vou usar a pedra aqui, ó. Para subir para lá. Eu não sei se vai quebrar se eu tentar... Aqui, ó. Dar pedra aqui, ó. Com apoio. E... Foi! Consegui. Ah, é. Legal. Espero que não tenha outra rampa dessa. Pior que não tinha outra maneira mesmo, não, viu? Pelo visto aqui. Não tem outra maneira de subir ou descer... Sem ser com uma rampa, pelo visto. Ok. Está vindo um evento. Hum... Que bicho é esse? Eu não sei se é agressivo. Não me parece agressivo. Mas, né? Colocar uma rampinha aqui. Parece agressivo, sim. Faltou a flecha, né? Deixa eu ver se ele é agressivo. Agacha, Marcelo. E... 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 Pimba! Ih, errei! Está muito alto. Deixa eu ver. Tá, ele está indo por lá. Vou arrancar isso aqui. Vou ir pelo outro lado. Ih, rapaz. O bicho está... Está me seguindo ao contrário. Será que não é melhor eu entrar naquela pedra que eu larguei ali para trás? Eu vou entrar naquela pedra lá e esperar passar a tempestade. Espera aí. Pô, o bicho está indo bem aonde? Maldito. Ué, passou a tempestade. Ah, é por bioma. Aí. Agora foi aqui, ó. Névoa ácida. E aqui está outra. Ah, tem uma pedra ali. Acho que essa aqui dá para entrar. Dá para entrar. Vai, filho. Ué, não funcionou? Ih, buguei a pedra. Aí. Que doideira. Ainda não está contando. Como abrigo. Ainda não está contando como abrigo. Atravessei a pedra, mano. Olha aí. Que doideira. Nenhum lugar aqui me dá abrigo. Não é possível, mano. Olha isso. Ah. E essa aqui? Sacanagem. E essa aqui? Aí, essa deu. Aí, nada a ver, mano. Olha o tamanho da pedra que não me deu abrigo. Vou esperar passar aqui a tempestade. Bom, a tempestade já está passando. Vamos ver aqui onde eu vou estabelecer aqui a base. Vamos estabelecer ela aqui, ó. Do lado desse lago aqui, ó. Certo? E vamos naquela direção. Tem uns bichos aí, mano. Pior que... Aqui comigo... É, vai ter que ser na base da porrada, né? Que diabo é isso aqui, hein? Me viu, me viu, me viu, me viu, me viu. Oh, errei. Acerta, Marcelo. Aê, pô. Porra, gritei. Tá. Eu vou passar a faca só pela experiência, né? Isso, garoto. Pronto. Carcaça pode ficar aí. Dá pra ir comendo umas comidas, né? Pra aumentar a vida de volta. Eu achei legal isso no jogo. Você pode recuperar a vida com comida. Né? Geralmente não é assim. Geralmente é só com algum tipo de poção, algum tipo de... Alguma coisa que vai fazer você recuperar a vida, né? Vamos ver se esse bicho é agressivo ou não. Não, não é. Vamos saber. Passando a tempestade. Olha aí, ó. Pô, uma paisagem. Mano, as paisagens... A troca de paisagem é muito bem feita. Eu tenho que admitir. Vou ler um tomatinho aqui. Vai morrer. Tchau. Olha aí, errei. Nessa direção... Cantou a liberdade, hein? Saiu o alvará. Alvará de soltura. Como é que tá aqui? Ixi, Maria. Ainda tá longe. Pô, mas eu fui Black Ops nesse episódio aqui, hein? Nem me viro. Quanta árvore, hein? Coisa linda. Mas eu vou optar pelas pedras agora, né? Eu já posso fazer... Tô nível 15, acho que eu já posso construir com pedra já. Abundância de alimentos, né? Esse jogo, ele tem tanto recurso quanto o Oxygen Not Included, né? Porque o Oxygen Not Included tem muito mais recurso do que você precisa. Pra uma base comum, sei lá, durante 5 mil ciclos. Uma base comum, eu digo 20 duplicantes. Esse jogo aqui é a mesma pegada. A pegada é muito, muito recurso. E esse aqui ainda repõe, né? No Oxygen Not Included não repõe recurso. Esse aqui dá respawn. Fundamentado caminho ainda, gente. Não rolei ainda. Vambora que ainda tem que estabelecer uma base lá. Opa! Opa! Encontramos aqui algo interessante, hein? Um cavalo e seu filhote. Eu vou... Peraí, pô. Peraí, peraí, peraí. Calma. Não consigo te acertar e você não? 240. 227. Matei. Nice. E aí, filhotinho? Tudo bem? A partir de agora, eu sou o seu pai. Passar a faca aqui. É... Dá só o couro. E os ossos. Vem comigo. Tá domesticado. Ó, já vamos chegar lá com um cavalinho, já. Pra cá, porque agora eu posso fazer a parte da domesticação, né? Só vamos estabelecer a base. Vem comigo que você vai crescer e vai ser um... Um grande guerreiro. Por aqui. Eu não vou colocar o nome dele de pé de pano, porque pé de pano seria clichê demais, né? Pô, todo mundo coloca pé de pano? Deixe aí nos comentários qual deveria ser o nome do cavalinho. A gente vai ter que tratar ele bem. Na verdade, nem vai durar tanto tempo, né? Porque nós já estamos quase completando o objetivo da série. E aí, se for pra continuar, aí abriria uma nova série. Pode ser até mesmo com esse personagem aqui, sem problema, pra gente poder dar continuidade. Mas esse arco aqui já tá quase sendo encerrado. Só precisa estabelecer uma base e fazer o... O rádio. Né? Que é o boas... Ah, filha da mãe. Eita, ele vai matar. Sai daí, ô! Morreu. Ah, bateu no meu cavalinho. Filha da mãe, mano. Atrai predador mesmo, né? Tá. O jogo, ele tá com alguns problemas ainda de otimização, viu? Tá complicado. Tem de vez em quando o jogo dá umas lagadas nervosas, mano. Mas é o jogo mesmo, tá? E aí laga a gravação. E aí laga depois a renderização. Fica tudo lagado. Vocês devem ter visto aí alguns episódios já de vez em quando dá umas travadinhas braba. Tipo, o jogo ainda precisa de muita otimização. É aqui? Por esse lado aqui, ó. Aqui é o quê? É minério de ferro, não é? É sal. Chegamos. Chegamos. Vários minérios em volta. Calma, Marcelo. Outro cavalo ali, mas é que ele tá sem filhote. Bora. Boa, cavalinho. Boa, cavalinho. É aqui? É exatamente aqui. Um pouquinho mais pra cá, na verdade. Esse paredão aí pra me defender. Cheio de pedra em volta. Beleza. Perfeito. Chegamos no ponto de coleta. Olha aí a travada. Olha aí a travada. Nossa. O jogo tá lagando aqui, tá? Pra vocês terem ideia. Aí, pronto. Voltou ao normal. É só ficar... Pra vocês terem ideia, é só ficar parado. É só ficar parado que volta ao normal. É muita loucura. Bom, é isso. Finalizou o episódio por aqui. Já temos um lugar pra estabelecer nossa base. Já tem até um cavalinho. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou. Falou. E aí E aí E aí